E a Polícia Federal deflagrou uma operação contra pessoas que supostamente estariam ligadas a grupos criminosos que estariam coagindo eleitores numa comunidade da capital. Rafaelle Leite, ao vivo, vai trazer mais detalhes. Boa tarde, Rafaelle. Oi, Diluna. Muito boa tarde a você, boa tarde a quem acompanha os amigos do Correio Debate. A operação Território Livre da Polícia Federal foi deflagrada esta manhã no bairro São José, aqui em João Pessoa, com o objetivo de combater crimes eleitorais. De acordo com a investigação, através de controle de territórios, os investigados estariam exercendo influência no pleito eleitoral, praticando as condutas de constituição, de organização criminosa, com uso de violência, tudo isso para coagir o voto. Durante as diligências realizadas no bairro São José, hoje pela manhã, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, apreendido um valor montante de R$ 35 mil em dinheiro, além de documentos de várias pessoas. O detalhe, esses documentos não eram de pessoas que moravam ali naquela localidade, nas casas que foram vasculhadas pela Polícia Federal. Além disso, foram também apreendidos contra-cheques de servidores públicos e aparelhos celulares. Tudo isso, segundo as investigações, provas que, de acordo com a Polícia Federal, podem indicar a prática do crime eleitoral. Essas foram as informações repassadas pela assessoria da Polícia Federal, que até o momento não concedeu nenhuma entrevista coletiva. Volto com você. Ok, obrigado pelas informações, Rafael. A gente continua acompanhando esse caso junto à Polícia Federal e à Justiça Eleitoral.